Tô amando tudo Essa foi boa Vai, vai cada um O cara abriu a porta, deu de cara com arroz Um foguete Espera ai Mano, eu vou Espera ai, espera ai, dá tempo? Calma ai, eu to subindo cara Hostel dropping into the area Watch the skies Ai, consegui de postar ainda Fica ai João, que nós vai colar ai Nossa, tem maluco de carro aqui velho Ah viado, tem maluco ai dentro subindo Calma, calma Me caguei todo Caralho, o susto do João é o melhor mano Caralho É bom pra tiro ouvir uma desgraça Vai em face Caralho, o bagulho deixa o troço fechado Caralho, o bagulho deixa o troço fechado Caralho, o bagulho deixa o troço fechado Caralho, a porta fechada Eu peguei a louradazinha e apareceu que eu tinha subindo Opa, vou chegar a granada pra baixo Mas eu fui largar a granada, o maluco tava ali Ó, ó o teto, ó o céu Ó o céu, ó o céu, ó o céu Ó, tem maluco vindo, tem maluco vindo O maluco vai pôr em cima de nós Tá subindo ai Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Derrubou, derrubou, derrubou Ai mano, morri velho Salve aqui, ô Don't worry Albert Pega a granada Tu matou o cara? Matou, pô Be advised, UAV is being off fuel RTB for resupply I found the bank Let's not carry so much cash, yes? Helicopters exiting the AO Cargo extracted and secure at base Mano, o jogo tá largando Eu não consegui cair da porra do prédio E as caixas vermelhas? Onde era 400? Ô cara, calma ai Tem helicóptero aqui na lata frente, é norte? Não Ah bom, é que pra mim ele não tá vendo nele no mapa Eu encontrei o banco Eu encontrei o banco Alas pro posto, João Alas pro posto, João Aí ô, derrubou o helicóptero Vamos lá pegar o dinheiro ou não? Vai 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 Tô tentando Mano, eu vou segurar o prédio aqui, velho Sozinho João, fica ai Deixa que eu tenho que segurar ele Eu vou Mas eu já tô ouvindo pegar o dinheiro Carcaagem Ah, tem maluco vindo Tem maluco vindo Não vai me pegar, não pega Ai, não me pegou Vai, cora, 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 cora Mano, volta aqui pro prédio, velho Mano, volta aqui pro prédio, velho É, eu tô tentando Vai, cara A gente fica no prédio é nosso De novo Mas eu acredito que ter feito uma cagada dessa Vai, João, vai, João, vai, João, vai, João Vai, João, vai, João, vai, João Primeiro O João tem animal Tu não sabe se dá pra seguir o bagulho elevador do mais rápido Mas eu tô indo no bagulho elevador Doutor, não tô na escada Cabo em uso, né? Que estranho Mano, se queima seria pegar esses caras que tão aqui do lado, velho Certo da tex Mano, falta só 100 mil, velho Só 100 mil Mano, não ia pra ver aquele bagulho lá do... Da prisão lá Alô? Olha o cara aqui, mano, o cara aqui, ó Pulou Ele vai subir, bota, é preciso Cargo em porto, ex-colors leaving to A.O. Cargo em porto, ex-colors leaving to A.O. Cargo em segurança e secure end base Tá entrando no prédio, tá entrando no prédio, tá entrando no prédio Tá entrando no prédio Eu vou ficar no elevador Hum, já caiu um aqui, ó Extraction Helo heading out Cargo em segurança, bom trabalho Tem maluco subindo indo aí Derrobei, derrubei Nossa, rapaz, é o meio milhão Ué Acho que eu matei o maluco na granada Olha, caixa de munição aqui Não, a galera não desce tanto Um milhão, um milhão, foi Tem cara que vai cair aqui embaixo de novo Tem uns dois caindo Certeza Ah, não, não deveria ter cagado, cadê? Eu também dropei minha arma sem querer Essa porta é rechada do que eu ia no outro Eu coloquei umas clima Eu tenho suprimentos médicos Olha onde o cara tá velho Olha onde o cara tá velho Não, só tem de eu caindo lá, cadê? Contagem é grande Magnificação é maior Oh, deputado de... Ah, não Eu vou pegar uma grana aqui Cadê, cadê você? Oh, estão entrando no prédio Estão entrando no prédio Ah, vocês tem coragem Estão na farinha O cara tá em cima Não Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar Não, ele vai entrar Não, ele vai entrar Olha lá, olha lá, ele tá entrando Tá entrando, tá entrando Quentos mil Quentos mil Tchau 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 Tchau